Olá pessoal, eu sou Wilson Matias Júnior, sou diretor da unidade de ecocardiografia do estudo do coração e médico master pelo grupo Fiori e nós estamos aqui para o nosso último programa de atualização online em cardiologia. Esse programa foi lançado em outubro pelo INCOR e com o apoio do grupo Fiori. Esse é o nosso último encontro, é o oitavo programa desse ano ao vivo e conta com pessoas aqui extremamente brilhantes de ambas as instituições. Hoje nós vamos aqui estar falando sobre terapia de ressincronização cardíaca, nós vamos ter aqui o privilégio de estar escutando o professor Martino Martinelli, que é diretor da unidade clínica de estimulação cardíaca artificial do INCOR, que vai nos falar sobre o que há, além do bloqueio de rama esquerda e da fração de ejeção menor do que 35% e teremos também o professor João César Nunes Isbano, que é médico supervisor do grupo de ecocardiografia em adultos do Instituto do Coração e que vai nos falar como realizar a otimização do resincronizador e como avaliá-lo pela ecocardiografia. Então, indo adiante aqui, gostaria de dar a palavra ao professor Martino Martinelli, que vai nos falar sobre o que além do bloqueio de rama esquerda e fração de ejeção menor que 35%. Boa noite a todos. Obrigado, Wilson. Prazer estar aqui nessa mesa com o João Isbano. Agradecimentos especiais ao Fleury por essa iniciativa, por essa parceria e que eu acho que ela deve ser incentivada, estimulada e aumentar na medida do possível. Bem, o assunto terapia de resincronização cardíaca realmente tem uma história. Eu vou tentar contar essa história porque eu participei dela e contar a história tentando embasar a resposta a essa pergunta que eu achei muito oportuna. A terapia de resincronização cardíaca tem 25 anos ou mais de introdução como um procedimento que é considerado vencedor no sentido de melhorar a qualidade de vida, de fazer com que as pessoas reduzam a classe funcional de ciência cardíaca, melhorem o estilo de vida de uma maneira geral. Mas ela começou, como aí está representado, com o grupo de Bordeaux e essa é a figura original. Vejam que, de uma maneira até auspiciosa, é uma estimulação de quatro câmaras que foi descrita pela primeira vez pelo doutor Cazu de Bordeaux. O que se buscava aí? Se buscava sincronizar câmaras cardíacas que tivessem documentação do que nós chamamos de sincronia atroventricular e interventricular. Vejam que a estimulação do ventrículo esquerdo, aqui está representada por um cabo eletrodo epicárdico, porque quando ela foi introduzida, a terapia de resincronização, ela tinha como via de acesso a mini-toracotomia e eram colocadas na sua conta as complicações da toracotomia para a realização de um procedimento que, com o tempo e o próprio grupo, em pouquíssimo tempo, aperfeiçoou, criando um sistema totalmente endocavitário. De que maneira? Cateter, um cabo eletrodo no ato direito, um cabo eletrodo no ventrículo direito e um terceiro cabo introduzido no ventrículo esquerdo e estimulação epicárdica através do seio coronário. Essa técnica menos invasiva e passível de melhores resultados persiste até hoje. Então, do ponto de vista tecnológico, descontando, é lógico, tudo o que aconteceu nas ferramentas utilizadas, sobretudo nos aparelhos que passaram a ser verdadeiros dispositivos diagnósticos, além da sua função terapêutica, mas tudo o que nós temos hoje é decorrente desse avanço de dois anos pelo próprio grupo de Bordeaux, e por isso nós reverenciamos essa introdução e essa iniciativa. Mas eu conto a minha história, então, a história do INCOR, a nossa história, porque alguns anos depois, mostrando a experiência em toracotomia, nós iniciamos uma série de estudos e esse daqui foi o primeiro. Depois eu vou contar uma história de 10 anos e vou fechar respondendo a pergunta ao final da minha apresentação, falando a respeito de uma técnica auspiciosa, de uma ferramenta auspiciosa, que também se refere a uma tese de doutoramento. Então, decorrente da tese de doutoramento do doutor Anísio Pedrosa, do nosso grupo, vejam que é interessante como a história vai mudando ao longo do tempo, em função daquilo que a gente pratica, que a gente estuda, que a gente vivencia em uma instituição como a nossa. Naquele momento, um estudo realizado junto ao setor de medicina nuclear, mostrava que os pacientes que nós tínhamos, 13 pacientes que nós tínhamos ressincronizado via toracotomia, as modificações funcionais englobavam apenas a região septal e não modificavam a função diastólica nem a sistólica global. Isto era uma informação daquele momento em pacientes com mini-toracotomia, abordados por mini-toracotomia através daquela primeira versão da estimulação epicárdica. Muito bom. Dez anos depois, uma nova tese de uma doutoranda do nosso grupo, mostrava que, ao se analisar pelo MIB-TC, o Tecnéstio, as modificações na captação do ventrículo esquerdo, as decorrências da desincronia e função, nós analisamos uma situação muito mais auspiciosa. Vejo que, de 30 indivíduos acompanhados durante seis meses e duas séries de procedimentos de sintilografia, o que se vê é uma melhora muito importante da captação em 18 pacientes. E com correspondente melhora da contatilidade quando se usa o modelo dos 20 segmentos do ventrículo esquerdo, da segmentação. O que teria acontecido aqui? Por que tanta mudança em 10 anos? Em primeiro lugar, porque os sistemas passaram a ser fundamentalmente endocárdicos, endocavitários, e nós tínhamos mais domínio da localização e da posição dos catéteres. Uma situação fundamental para atingir o que hoje nós temos, que é em torno de 20% de respondedores. Bom, se nós ainda temos 20% de não respondedores, perdão, de não respondedores, nós precisamos, e por isso é oportuno a pergunta que é feita nessa apresentação, porque nós precisamos melhorar ainda mais e encontrar marcadores e estratificadores para tentar explicar o que acontece. Eu começo falando de uma distinção que muito frequentemente é confundida, que é o significado do distúrbio, do transtorno de condução, que indica, que é indicador da ressincronização. É a dissincronia ventricular elétrica. O doutor Strauss, da John Hopkins University, ele mostrou esse modelo matemático, ele demonstrou nesse modelo matemático recentemente, que quando se compara uma situação de condução normal com uma situação de dissincronia marcada por um bloqueio de rama esquerdo, há uma modificação da ativação elétrica do ventrículo esquerdo. Se em condições normais nós temos uma ativação que se inicia do endocárdio, a partir das bases do ventrículo, e depois ela se difunde pelas paredes laterais e pela apical, quando no bloqueio de rama esquerdo nós temos uma modificação severa, com a participação do septo na passagem para o ventrículo esquerdo e, por último, as regiões apicais. Então, a partir desse modelo matemático, que justifica a dissincronia ventricular elétrica, surgiu o conceito recentemente demonstrado por esse pesquisador da Universidade de Maastricht, na Holanda, em que a dissincronia elétrica é capaz de provocar a dissincronia contrátil ou mecânica. Mas o que estaria envolvido nisso? Aquilo que a gente tentou explicar quando nós vimos uma melhora da captação pela cintilografia. Nós temos fatores ligados à melhora do fluxo coronariano, justificaria aquela captação que nós, há 10 anos atrás, documentamos. Seguramente há sinais de que há uma modificação da expressão gênica proteica e que também modificações neuromorais já bem documentadas. Mas a verdade é que as modificações mais importantes envolvendo a dilatação, o remodelamento do ventrículo esquerdo, acabavam por determinar, ou acabam por determinar, o que nós chamamos de remodelamento ruim, maligno, o remodelamento que precisa ter uma intervenção, e essa seria a ressincronização, para nós interrompermos esse ciclo vicioso. De outra parte, esse mesmo autor criou um modelo chamado modelo CIC-ADAPT, que é um modelo computarizado que simulou a estimulação do ventrículo direito, fazendo com que gradativamente houvesse retardo na relação entre a estimulação do ventrículo direito para a ocorrência da despolarização do ventrículo esquerdo. Da medida que se retardava nesse modelo a relação entre a parede do ventrículo esquerdo e o septo, a partir da estimulação do VD, modificava-se, se apresentava, documentava curvas de deformação da parede septal e da parede do ventrículo esquerdo. O que significa isso? Significa que é preciso entender que uma de sincronia intraventricular precisava ser levada à investigação clínica para saber do impacto, do que ela significa. E aqui tem essa demonstração, nesse estudo de Bader, que documentar a de sincronia intraventricular significava distinguir grupos grupos com diferentes comportamentos clínicos. Isso ficou muito mais evidente quando os estudos, as evidências científicas em estudos randomizados, estudos clínicos randomizados, mostraram que as curvas se abrem de sobrevivência, curva livre de insuficiência cardíaca, e determinam preditores muito claros. Que preditores são esses? São bloqueio de ramo esquerdo, com duração do QRS acima de 150 milissegundos, e fração de injeção à base de 35%, e está justificada, então, à base da pergunta que estão sendo feitas. Pergunta que está sendo feita. Então, o que mais eu posso acrescentar hoje, que, na minha opinião, tem um grande valor como marcador de resposta? A fibrose miocárdica, seja ela definida pela ressonância magnética cardíaca ou por marcadores humorais. A avaliação da função atrial, e, finalmente, a avaliação dinâmica da dissincronia. Esse algoritmo multiparamétrico, ele é extremamente útil, porque, a partir de um estudo de ressonância magnética, em que se estudou o remodelamento pelo ecocardiograma em seis meses, remodelamento sim, remodelamento não, associado à presença de, a partir da dissincronia mecânica do ventrículo esquerdo, presença de cicatrizes e o aumento do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, do marcado por 12% de massa, mais de 100 ml, determinado 96% de sucesso do procedimento. Por outro lado, nessa outra ponta, no algoritmo, se, por exemplo, nós determinávamos que, não havendo dissincronia mais, e também não havendo cicatrizes, mas com o aumento do diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, nós tínhamos valores de 0,38. Muito baixos. As duas pontas mostram a importância de se avaliar de sincronia mecânica, de se considerar a presença de cicatrizes, através da avaliação da medida da taxa de fibrose miocárdica e também as características do volume diastólico, nós teríamos, então, situações intermediárias entre essas duas pontas que poderiam estratificar e são estratificadores muito úteis dentro desse processo. A função dos marcadores biológicos, recentemente introduzidas, principalmente para a colagem do tipo 1, tem um significado clínico. Também analisando o mesmo modelo de 60 pacientes e diferenciando respondedores e não respondedores pelas características ecocardiográficas de melhora da função e de volume diastólico final, nós íamos determinar associação com variáveis, desbloqueio de ramo esquerdo, não bloqueio de ramo esquerdo, miocardipatia isquêmica ou não, posição do cateto e duração do QRS acima de 150, e essas associações, passando no modelo multivariado, determinando que o procolágeno tipo 1 acima de 160 é um fator preditor independente desses outros marcadores clássicos. Então, o estudo conclui que utilizar os biomarcadores de fibrose como o procolágeno tipo 1, e quanto melhor forem seus níveis, melhor é a resposta de estratificação desse grupo. Avaliação da função atrial. Essa meta-análise é extremamente representativa, ela resgata uma dúvida que todos nós colocamos todos os dias, qual é o papel, a participação, a importância do átrio na ressincronização cardíaca. Veja, nós estamos o tempo todo tentando ressincronizar o ventrículo, se nós esquecemos do átrio, e isso deverá ser abordado pelo doutor João Isbano, nós esquecemos do átrio, nós vamos estar perdendo uma grande contribuição. Então, é importante saber o que acontece. Nessa meta-análise e revisão sistemática, é interessante que 181 pacientes determinados por uma escolha muito precisa de homogeneidade dos estudos, também considerando respondedores e não respondedores, quando eu considero o strain do átrio esquerdo isoladamente, nós não temos uma diferença que acuse grupos de respondedores e não respondedores. Por outro lado, a fração de injeção do átrio esquerdo, ela coloca o diamante nesse gráfico floresta, à direita, mostrando que ela identifica, nas condições basais, e estratifica pacientes com respondedores. Portanto, o tema com relação muito clara com melhora da ressincronização, com a ressincronização impactando sobre a melhora clínica do paciente. E, de outra maneira, quando nós analisamos as variações do strain em respondedores e não respondedores, nós vemos que a variação em relação ao baseline, depois de seis meses, mostra que esse é um parâmetro muito útil para reconhecer respondedores. E, da mesma maneira, quando nós analisamos respondedores e não respondedores, a variação média da fração de injeção do átrio esquerdo acaba sendo muito útil no reconhecimento desses respondedores. Bem, por último, a avaliação dinâmica da dissincronia. Qual o significado disso? Por que essa busca? Bom, já se sabe que, por avaliação ecocardiográfica dinâmica, quando se considera a função ventricular, e nesse modelo de estudo de 68 pacientes, 58 pacientes em que a análise de respondedores e não respondedores determinou curvas que diferenciavam, através do, aqui no caso, o uso da dobutamina, variação da fração de injeção e do apical rocking, nós vemos que é muito útil porque avalia com mais detalhes o comportamento funcional desses portadores de ressincronizador, considerados respondedores ou não respondedores ao longo do tempo. E mais do que isso, quando se analisa de sincronia maior ou menor do que 30 milissegundos, vejam, do ponto de vista clínico, o que significa isso em termos de mortalidade. Esse estudo é bastante emblemático porque mostra o valor do reconhecimento da presença da dissincronia dinâmica. Quando nós analisamos o strain, nós estamos acrescentando a análise de função, todos sabem, a análise mais específica de contratilidade. E no strain circunferencial, no strain radial, visto através da janela de eixo curto, ou o strain longitudinal, o strain global, analisa e acrescenta à fração de injeção parâmetros não só importantes de função, mas também de contratilidade regional e global. Nesse sentido, na análise do strain global, criaram-se três percentilhos muito distintos nesse estudo publicado em 2015, que determinam diferentes curvas de mortalidade. Vejam, então, esta análise de função determinando um prognóstico ao longo do tempo e uma relação muito forte quando se criam os tercis relacionados ao strain global. Então, qual foi a aplicabilidade disso em discussões e análises feitas junto ao departamento e sob a batuta do doutor Wilson Matias? Por que não utilizar esses dados na análise específica de algum desses nossos pacientes para determinar resultados, para determinar prognósticos? Mais do que isso, por que não associar essa avaliação dinâmica à avaliação dinâmica de adissincronia? Há muito tempo nós perseguimos isso porque evidências, vivências nossas mostram claramente que o que se avalia em repouso é diferente do que se avalia de uma maneira dinâmica. Bem, por outro lado, nós reconhecemos por outras variáveis de análise ecocardiográficas que há uma relação entre o tipo de bloqueio intraventricular e a dissincronia intraventricular. É claro, todos sabem que no bloqueio de ramo esquerdo a evolução e a presença de dissincronia é mais constante, mas o que se persegue hoje é o que acontece e de que maneira nós podemos reconhecer os não bloqueios de ramo esquerdo. Ou seja, como nós podemos criar novos candidatos que hoje não podem utilizar essa terapia? Esse nosso estudo, que é recentemente publicado, mostra claramente que a evolução dos portadores de cardiopatia chagásica ao longo do tempo é muito inferior à cardiopatia isquêmica e dilatada. Bem, então, em função disso e discussões, como eu disse, junto ao Departamento de Ecocardiografia liderado pelo Dr. Wilson, nós resolvemos criar esse estudo de sinxagas, que é uma tese de doutoramento do Dr. Guilherme Ataíde já qualificado, cujo objetivo era valorizar a avaliação dinâmica ecocardiográfica através de contratilidade e dissincronia na identificação de novos candidatos a TRC e bloqueio não ramo esquerdo. Bem, um fluxograma que incluía pacientes com entrevistas clínicas, avaliações basais, teste ergométrico em esteira, a distribuição dos grupos em quem respondia ou não respondia no grupo 1 e 2, com aumento significativo pós exercício do strain longitudinal global, e associando isso às respostas da dissincronia mecânica. Um segmento de dois anos de análise estatística. Os resultados preliminares foram auspiciosos. As variações, os deltas, conseguiram distinguir dois grupos, com respostas bastante distintas, e esses grupos analisados, 21 para o grupo 1, com respostas satisfatórias e uniformes e concordantes entre o strain longitudinal global e a presença de variação da dissincronia, e o grupo 2 com essas relações não próximas ou não comparáveis. Uma, aqui, a demonstração de um dos casos em que as modificações de repouso e esforço na segmentação do ventrículo esquerdo em 20 segmentos, mostra claramente modificações na parede inferolateral e na parede anterolateral. E esses dados ainda preliminares, o segmento está completo, é uma tese que ainda precisa ajustar resultados, nós tivemos uma distinção entre os grupos com relação à mortalidade, desfechos compostos, que envolvem mortalidade, insuficiência cardíaca e transplante cardíaco, e quando se analisou só a mortalidade, ainda nesse segmento curto, uma diferença não significativa. Mas, a nosso ver, se a metodologia é uma ferramenta que deve se expandir, deve ser utilizada, e se, aqui eu coloco o sumário da resposta à pergunta o que há além do bloqueio de ramo esquerdo e fração de injeção menor do que 35%. As evidências que eu apresentei valorizam os biomarcadores de fibrose, valorizam a avaliação da função atrial e valorizam a ecocardiografia dinâmica, identificação de novos candidatos, que esta é uma ferramenta ainda a ser confirmada por estudos mais robustos. Muito obrigado pela oportunidade e estou à disposição para a discussão. Bem, pessoal, nós estamos com quase 40 pessoas online. Eu gostaria de pedir a todos que tiverem dúvidas para passar as dúvidas por WhatsApp ou pelo chat, que nós estaremos discutindo aqui ao final da apresentação do Dr. João Esbano. Então, vou passar a palavra aqui para o Dr. João Esbano para falar sobre como realizar a otimização e avaliar o resincronizador por meio da ecocardiografia. João, a palavra é sua. Tá bom. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui falando um pouco de ecocardiografia na companhia de professores tão ilustres em cardiologia como o professor Wilson Matias e o professor Martino Martinelli. Depois de uma brilhante apresentação do professor Martino, inclusive já dando um gancho e pegando um pouco da parte ecocardiográfica em relação à função atrial e o estranho dinâmico, nós vamos falar um pouco sobre otimização do resincronizador em aspectos ainda um pouco mais básicos do que esses avanços ainda em estudos sobre resincronização e melhora da resposta à terapia. A terapia de resincronização cardíaca, ela tem se tornado uma opção terapêutica fundamental naqueles pacientes com essência cardíaca e que mesmo após terapia clínica utilizada ainda persistem com sintomas. Como o professor Martino falou, o objetivo principal dessa terapia é restaurar a ativação elétrica atrioventricular e dessa maneira melhorar a coordenação mecânica do ventrículo, melhorando a função sistólica, diastólica e diminuindo os sintomas. De acordo com a sociedade americana e europeia de cardiologia, a indicação classe 1 para a terapia de resincronização em pacientes com essência cardíaca engloba atualmente ritmo sinusal, fração de digestão menor que 35% pelo médico Simpson, bloqueio de ramo esquerdo com QRS acima de 150 e classe funcional de 2 a 4. Vários estudos têm mostrado a boa resposta da terapia de resincronização cardíaca na evolução desses pacientes. Esses estudos mostram uma melhora clínica significativa com diminuição de sintomas, melhora de classe funcional, diminuição de internações e diminuição de mortalidade desses pacientes, mostrando que esse é um método excelente como coadjuvante no tratamento da essência cardíaca. Entretanto, existe uma variabilidade muito grande no tipo de resposta desses pacientes a terapia de resincronização, inclusive com dados de vários trabalhos variando em cerca de um terço desses pacientes, eles não respondem a essa terapia de resincronização. Inúmeras variáveis aqui listadas têm sido indicadas como fazer parte desse processo que prejudica uma resposta adequada desses pacientes. Então, um dos objetivos da terapia de resincronização, um dos objetivos pré-terapia, é identificar quais são aqueles pacientes que provavelmente seriam os melhores respondedores a essa terapia. E também modificar, se possível, a resposta desses não-respondedores para transformá-los em respondedores. A ecocardiografia, ela tem um papel fundamental em todo esse processo, quer dizer, ela pode ser um auxílio muito importante à equipe de estimulação artificial na seleção dos pacientes, em todas as fases da seleção, não só na avaliação da função, mas também avaliação de áreas cicatriciais e fitrose e na própria avaliação do grau de sincronia. Após o implante do marca-passo resincronizador, naqueles que são não-respondedores, a ecocardiografia também permite auxílio na otimização dos intervalos AV e do intervalo interventricular. E, posteriormente, no segmento desses pacientes, avaliar a resposta, principalmente relacionada ao remodelamento reverso desses pacientes. Eu vou abordar sucintamente toda essa sequência da ecocardiografia que visa a selecionar melhor esses pacientes, otimizar melhor esses pacientes e, por fim, melhorar a probabilidade desse paciente responder melhor a essa terapia de resincronização. Então, o primeiro dado que é fundamental e que já está incluído pelas diretrizes como classe 1 na indicação de terapia de resincronização é a avaliação da função. Então, a ecocardiograma já passa a ser obrigatória na própria avaliação da função, avaliação a essa abaixo de 35%. Por outro lado, vários estudos têm sugerido a realização de ecodestrés na seleção desses pacientes. Ou ecodestrés por esforço físico ou ecodestrés com adotamina. E o objetivo é identificar reserva contrátil nesses pacientes. Esses estudos têm mostrado que, quando se consegue identificar reserva contrátil nesses pacientes, a probabilidade desses indivíduos responderem bem à terapia de resincronização, aumenta bastante. Visto nesse exemplo do estresse físico, uma sensibilidade de 90% e uma sensibilidade de 85% em prever uma boa resposta. Quer dizer, é um método bastante útil identificar essa reserva e, nessa reserva, a gente pode sugerir, se o indivíduo tem reserva, obviamente ele vai ter uma melhor chance de recuperação. Uma outra avaliação que já pode se fazer pré-implante da terapia de resincronização é utilizar o strain pelo speckle tracking na avaliação do posicionamento do eletrodo de marca-passo. Quer dizer, aquilo que o professor Martino falou sobre a área cicatricial, a gente já pode, pelo eco, tentar utilizar isso numa fase antes do implante do marca-passo. Nós sabemos que a maioria dos eletrodos, eles são implantados em região pós-terolateral do ventrículo esquerdo. Mas, alguns daquelas variáveis que influenciam o benefício da resposta à terapia de resincronização pelos pacientes, está sendo incluído também um posicionamento mais adequado desse eletrodo. Então, nós utilizamos o strain, aqui um painel do bullseye mostrando a taxa de deformação em percentagem de cada segmento miocártico, e aqui o time to peak do strain longitudinal, mostrando o tamanho do retardo em milissegundos em cada segmento miocártico. Utilizando as duas variáveis, no time to peak e no strain longitudinal, nós procuramos o quê? Aquelas áreas que tendem mais a ser mais fibrose ou áreas cicatriciais. Em vários estudos relacionando a ecocardiografia com a ressonância nuclear magnética, mostrou que quando o strain, na taxa de deformação, ele é abaixo de menos 5, existe um componente cicatricial de fibrose muito grande. Então, é uma área que a gente tende a evitar na hora do implante do eletrodo marcapasso-resincronizador. Só para ilustrar, nesse exemplo aqui, a área pós-terolateral, todos os valores estão abaixo de menos 5%, o que corresponderia a uma área cicatricial, e teoricamente ou aparentemente não seria a melhor área para implante desse eletrodo. Vários estudos estudaram esse tipo de sequência. Um dos principais estudos foi o Target Study, que mostrou que quando o eletrodo da estimulação do marcapasso-resincronizador foi posicionado seguindo a orientação da ecocardiografia, a melhora da resposta clínica foi de 83% contra 65% quando não seguiu a orientação. Então, mostrando que é um método relativamente simples de fazer antes do implante do marcapasso-resincronizador, e ele pode nos ajudar a selecionar melhor esses pacientes, inclusive selecionar o local do implante desse marcapasso. Um outro dado importante na seleção dos pacientes é a avaliação dos parâmetros de desincronia. Isso já está bastante estabelecido na literatura, a cardiografia tem bastante metodologias de imagem de padrão de dopla e bidimensional para avaliar essa desincronia. Então, nós avaliamos primeiramente a desincronia atrioventricular, primeiramente pelo tempo de período pré-ejetivo aórtico no dopla de via de saída, acima de 140 milissegundos mostra uma alteração do componente sistólico em relação ao diastólico, mostrando uma desincronia, ou uma relação entre o tempo total de diástole e o total do ciclo cardíaco abaixo de 40, que também mostra uma desincronia atrioventricular. Já para a desincronia interventricular, lá o parâmetro mais utilizado é a medida entre a diferença do tempo pré-ejetivo aórtico e do tempo pré-ejetivo pulmonar de sincronia significativa acima de 40 milissegundos. Nós também temos uma avaliação qualitativa que os estudos mostram que tem um alto valor preditivo dessa resposta, que é o chamado septal flash, que é esse entalhe da ativação do septo ventricular decorrente do bloqueio de ramo esquerdo, e o aptal rocking, que o professor Martino chegou a comentar, que é o balanço do ventrículo esquerdo para lados diferentes, dependendo da contração inicial ou contração final. Os estudos mostram que eles são altamente preditores de resposta a TRC, mesmo num aspecto qualitativo, desde que se afaste a área cicatricial, que a gente pode fazer utilizando o strength e o specul track. Aí nós vamos para a desincronia intraventricular. Tem vários parâmetros para avaliar. O principal deles, o mais utilizado por todo o serviço de ecocardiografia, a literatura é o dople tecido alpulsático, medindo a curva de ativação do dople septo e parede lateral basal, parede anterior inferior e anteroceptal e inferolateral em 4, 3 e 2 câmeras. Essa desincronia acima de 65 milissegundos é considerada uma desincronia significativa. Seguindo a mesma técnica do dople tecido alpulsático, acrescentando a técnica do dople tecido alpulsático colorido, em 4, 2 e 3 câmeras em avaliação de septo, de região basal e região média, nós fazemos o desvio padrão dos 12 segmentos do tempo da desincronia e desincronia acima de 33 milissegundos, chamado índice de U, é considerado desincronia significativa. Um outro parâmetro para analisar é o chamado tissue tracking imaging, que faz uma codificação colorida das paredes, de acordo com o grau de retardo de ativação elétrica dessas paredes, de modo que a ativação verde é uma ativação normal, amarela é um retardo discreto e vermelho é um retardo grande, e nós podemos identificar as paredes com maior retardo e mostrar essa desincronia. E pode também analisar a curva e fazer a diferença de ativação entre paredes septo e lateral, que tem um valor que corresponde à desincronia significativa também. Outro dado que a gente complementa e comprova essa desincronia é o speckle tracking. Quer dizer, o speckle tracking está sendo cada vez mais usado, já é uma tecnologia de segunda geração da ecocardiografia, e nós podemos, como o professor Martino falou, utilizar o longitudinal, radial, transversal e circunferencial. Os estudos têm mostrado que a desincronia radial é o maior preditor de resposta do que o dople tessidual e do que o strain longitudinal. A desincronia de paredes opostas acima de 130 milissegundos, como mostrado nesse exemplo, indica uma desincronia significativa e também tem sido demonstrado alto valor preditivo de resposta à terapia de resincronização. E, por fim, na análise da desincronia intraventricular, nós temos o ecardiograma tridimensional, que não é tão disponível nos serviços, tem uma certa dificuldade técnica, porque ele é transtorácico e precisa de uma imagem cardiográfica muito boa, mas ele permite a avaliação da desincronia significativa pelo índice de desincronia. 16 segmentos acima de 8 é considerado desincronia significativa. E ele também permite uma análise mais acurada de volumes de astólicos e sistólicos final, que são parâmetros que vão ser avaliados na resposta desse rancípico. Então, nós podemos ver que nós temos vários parâmetros de avaliação de sincronia para corroborar exatamente uma desincronia mecânica derivada de uma alteração de ativação elétrica pelo bloqueio de rama esquerda. Depois de implantado o marcapasso ressincronizador, nós temos que fazer, geralmente, uma otimização desse marcapasso naqueles pacientes que são não-respondedores. E a otimização é feita basicamente por ajustes no intervalo atroventricular e por ajustes no intervalo ventrículo-ventricular. E a ecocardiografia avalia basicamente o fluxo de entrada, o fluxo transvalvamento entral do fluxo de enchimento ventricular para ajustar esse ajuste a ver e proporcionar melhor coordenação mecânica desse ventrículo. Então, existe uma reclinha básica após o implante do marcapasso na avaliação desse fluxo transvalvamento entral. Quando o fluxo tem um padrão de onda E separada, com a onda A de contração atrial, com padrão de disfunção diastórica discreta, pico da onda A na incisão do QRS, e o final da onda A se correlaciona com o fechamento da válvula neutral, isso significa um retardo satisfatório e os estudos mostram que não há benefício em tentar reotimizar esse tipo de paciente. Por outro lado, se tem um intervalo a ver muito curto com a ausência de onda A, ou ele é chamado truncado, em que a onda A é uma base muito estreita, com uma descida abrupta dessa onda A, ou seja, uma participação pouco efetiva da contração atrial. Ou se tem onda A fusionada para um intervalo a ver muito longo, terminando antes do fechamento da válvula mitral, esses casos, obrigatoriamente, nós precisamos tentar otimizar essa sincronização a ver para tentar melhorar a performance do coração. Existem dois métodos básicos para nós fazermos isso. O primeiro é o chamado método interativo, que é o método mais comumente usado. É o método que dispensa fórmulas e é assim, tipo tentativa e erro. Vai se ajustando, se mexendo no intervalo a ver de 20 em 20 milissegundos, e nós vamos observando qualitativamente essa onda, se ela preenche aqueles critérios de disfunção diastórica discreta e de pico e fechamento em relação ao QRS, para nós declararmos que esse ventrículo está otimizado com 60, 80 milissegundos. Um outro método é o chamado método de Ritter, que usa formulações matemáticas, onde é colocado esse paciente em um IAV muito curto e é colocado nessa fórmula, esse intervalo do IAV e o intervalo QA, medido entre a sístole eletromecânica, o intervalo eletromecânico QA pelo ecocardiograma. É colocado um IAV muito longo desse paciente, novamente medido esse intervalo QA do início do QA ao final da onda A, e é colocado na fórmula, a fórmula vai indicar o intervalo em milissegundos, que seria o intervalo AV ideal, e a gente vai corroborar se ele é realmente o intervalo AV ideal, analisando qualitativamente a curva de fluxo de enchimento diastólico do ventrículo esquerdo. Aqui nós temos um exemplo, um intervalo AV muito curto, de 50 milissegundos, aquela onda A que se chama truncada, base muito estreita, onda A estreita, com pouca contribuição ao enchimento da contração atrial. Aqui um IAV muito longo, colocado nesse paciente, as ondas fusionadas, terminando a onda A bem antes do fechamento da válvula mitral, e pela fórmula de Ritter deu um IAV de 120 milissegundos, e nós podemos observar a diferença de qualidade da onda Ea da diástole em relação aos outros ativações. Uma outra avaliação que nós fazemos, que é mexer no IVV, e nós regulamos essa avaliação, observamos se ele está bem sucedido através da curva de fluxo do VTIA óptico, que vai mostrar nada mais, nada menos, que o volume de exjeção desses pacientes, o volume sistólico. É feito uma estimulação em tempo variado, entre os ventrículos direitos e esquerdo, e a curva de fluxo que melhor mostrar esse padrão de volume sistólico é a curva adequada em relação ao ajuste desse IAV. E de que maneira nós podemos responder, observar a resposta desses pacientes? Quer dizer, nós vimos a maneira de selecionar os pacientes, selecionar talvez o posicionamento do eletrodo, maneiras ecocardiográficas de nós avaliarmos a dissincronia, otimizamos essa dissincronia, e agora nós vamos avaliar a resposta do repodelamento reverto. Isso aqui é importante porque todos os estudos atuais, até o momento de hoje, tem estudos tentando mudar o tipo de avaliação para strain e outras coisas, mas até o momento, os principais parâmetros que usamos ecocardiográficos para avaliar que esse paciente teve uma boa resposta é através do remodelamento reverso, principalmente com fração de gestão do ventrículo esquerdo, e principalmente redução do volume sistólico final do ventrículo esquerdo. Tem estudos comparativos para estudar qual o melhor parâmetro de redução de volume que mostram que a redução do volume sistólico final é melhor preditor do que a redução do volume diastólico final do ventrículo esquerdo. Então, todos os estudos que vão comprovar uma melhor resposta clínica desses pacientes, com uma melhor resposta funcional desses pacientes, utilizam a fração de gestão e o volume sistólico final do ventrículo esquerdo. Nesse exemplo aqui, ele é visual. Podemos observar um ventrículo esquerdo dilatado, pré-resincronização, e o ventrículo esquerdo já bem diminuído, 12 meses após a resincronização, já mostrando qualitativamente, visualmente, esse remodelamento, corroborado pela redução do grau da essência mental. Estudos também foram feitos, como nós podemos melhorar, requalificar os nossos respondedores. E eles mostraram que existe uma correlação muito grande entre a redução desse volume sistólico final e os pacientes que respondem muito bem clinicamente em relação à terapia de resincronização. Então, quer dizer, quanto melhor a resposta de remodelamento, melhor a resposta clínica desses pacientes. Isso talvez corrobore aqueles estudos de strain dinâmico antes da terapia de resincronização e até aqueles estudos que usam o ecocardiograma de estresse ou físico, ou podoputamina, antes de resincronizar o paciente para identificar a reserva contrática, provavelmente identificar os indivíduos que melhor vão responder a essa terapia, que afinal de contas é o objetivo principal da terapia, é melhorar a classe funcional desses pacientes. Outro parâmetro que nós podemos observar que indica um remodelamento resverso é a melhora da essência mitral. A essência mitral nesses pacientes é a essência mitral funcional. Se nós remodelamos esse ventrículo, diminuímos o tamanho, a geometria, melhoramos a funcionalidade do músculo papilar e diminuímos o tamanho desse anel, a essência mitral diminui como reflexo da melhora do remodelamento. Um outro parâmetro também, que é a cardiografia, permite avaliar em relação ao remodelamento é a melhora da função sistórica pelo DPDT. Esse DPDT é uma variável que avalia a contração, a fase isomométrica do ciclo e está bastante associada nos trabalhos à melhora clínica, à boa resposta à terapia de resincronização. Aqui nós temos um exemplo onde antes da resincronização o paciente tinha 360 milímetros de mercúrio por segundo de DPDT e 120 dias após a resincronização ele passou para 514 milímetros mostrando uma melhora da função sistórica do VR, inclusive expressada por um desaparecimento da essência mitral diastólica e uma melhora da padrão da curva de fluxo da essência mitral. Outros parâmetros, além desses, eles medem simplesmente a melhora dos índices de sincronia. Existem estudos que mostram que esses valores estão relacionados ao remodelamento do ventrículo esquerdo, mas na prática, para comparação com melhora clínica, com resposta à terapia de resincronização, ainda é usado os parâmetros de remodelamento funcional do ventrículo esquerdo. Então, nós temos o dople tessidual, aqui um exemplo, mostrando o dople no parede basal, sete, parede lateral, que mostrava uma desincronia antes da terapia de resincronização e três meses após, eles já estão sincronizados, mostrando uma boa resposta pelo índice de desincronia. Aqui, utilizando o strain, pelo speckle tracking, nós temos um exemplo de caso que teve boa resposta e um exemplo de caso que não teve boa resposta. Aqui, nós observamos uma dispersão muito grande das curvas do strain, de deformação do strain, antes da terapia de resincronização e após a terapia, com um posicionamento mais homogêneo, uma melhora sensível da resincronização, da desincronia desses pacientes. Inclusive, com uma melhora visual, como vocês podem observar, do tamanho do ventrículo no strain radial. Já o paciente que não teve resposta, o tamanho da cavidade aparentemente é o mesmo, antes e depois da resincronização, a dispersão das curvas continua igual e ele até piorou o índice de desincronia, mostrando talvez que esse paciente seja enquadr-se naquele de respondedor negativo. Já estou finalizando, aqui mostrando comparação do ECO 3D antes e após a sincronia, mostrando a melhora significativa do índice de sincronia, de 22 para 5,7, quer dizer, mostrando que a resposta provavelmente foi boa, provavelmente ele teve uma boa remodelada dentro. E o que fica de comentário final é o seguinte, o ECO precisa-se ainda na seleção desses pacientes ou se precisa a ECO-cardiografia com métodos mais especiais. Muita indicação tem sido feita, muitos estudos têm mostrado que a largura do QRS é um preditor independente de resposta. Precisamos ainda do ECO em selecionar esses pacientes, além da avaliação da função vipolar, precisamos avaliar os índices de sincronia. O ECO deve ser utilizado só pelos não-respondedores? O atraso do AV ideal, ele muda com o tempo? Isso é uma pergunta interessante que eu deixo aqui no ar, ele muda? Precisamos reutilizar esses pacientes? E a melhora clínica? A gente utiliza somente os parâmetros de melhora clínica ou precisamos do ECO para corroborar ou correlacionar com as melhoras dos índices de sincronia e as melhores de função. Obrigado a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar aqui ao João pela aula maravilhosa que você subridou. Realmente, foi uma revisão fantástica com praticamente tudo que a gente tem de ecocardiografia na avaliação com o sincronismo cardíaco. E eu acho que esse é o tempo ainda que a gente está começando a aprender. A gente ainda com certeza tem muita coisa fantástica que vai surgir pela frente. O Martino mesmo mostrou para a gente aqui a importância do strain atrial. Quer dizer, tem coisas aí enormes, fantásticas que vão, a gente ainda vai vai ter impacto maravilhoso aí, fantástico na vida, na qualidade de vida dos nossos pacientes. eu queria fazer aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o Martino que tem uma experiência talvez aí acho que uma das maiores experiências quase que do mundo na avaliação de pacientes, em especial os pacientes com doenças de chagas. Martino, do ponto de vista de otimização dos parâmetros do resincronizador, esse é uma coisa que a gente faz lá no Incor, a gente não tem oferta para fazer isso, é muito difícil para o clínico no doente com essência cardíaca e com o resincronizador, o doente não está melhorando. Me explica um pouco, isso tem utilidade, você vê que isso ajuda os doentes clinicamente eles melhoram, se você faz uma boa ressincronização pela ecocardiografia, isso dá para ser feito facilmente ou a estrutura ainda é uma estrutura grande, que é um pouquinho da tua visão nesses pacientes com essência cardíaca e que são os non-responders, principalmente do ponto de vista clínico, que não melhoram, o que dá para fazer e o valor do eco para você nesse cenário. Ok, obrigado, Wilson, pela pergunta, eu acho que ela é muito interessante, há uma dissociação muito grande entre tudo isso que nós conversamos, parabéns ao João pela linda explanação, ele mostrou que nós temos muitas ferramentas para não só conhecer o processo melhor, como também fazer ajustes, dentro da sua pergunta, ajustes para obter melhores respostas. Na prática, a gente vem lutando muito para que com o auxílio de vocês, ecocardiografistas, e de excelência, felizmente nós temos esse recurso aqui no INCOR, que nós possamos fazer com que todos os nossos pacientes sejam submetidos a uma avaliação ecocardiográfica e uma otimização num intervalo de tempo que seja o esperado para haver remodelamento. Vale a pena aqui dizer para o pessoal que a gente vai sempre buscando as informações a respeito de que a gente pode melhorar ou diminuir o número de respondedores, mas é importante na prática mostrar o cenário do dia a dia, por isso a pergunta é muito importante. O que nós fazemos na prática? quando nós olhamos para um indivíduo com cardiopatia dilatada, que está implícito aquilo que nós falamos sobre cicatrizes, a dilatada tem muito pouco, que tem um bloqueio de ramo esquerdo, como falou bem, como mostrou muito bem o João, isso significa uma desincronia grave, nós mostramos naquele algoritmo multiparamétrico que deu uma sumida do ar aqui, por isso não é uma rateada, mas tirando isso, quando nós analisamos a ausência de cicatriz, que é muito mais comum em miocardiopatia dilatada, nós analisamos o bloqueio de atroventricular que permite fazer os ajustes que também o doutor Sbano mostrou é possível, dirigido pela ecocardiografia, melhorar a relação atroventricular e quando nós temos uma insuficiência mitral secundária de dilatação, nós estamos diante do maior respondedor, é importante que se diga isso, porque a gente usa uma linha de identificar os não-respondedores e olhar para os não-respondedores que a gente pode fazer mais, eu tenho olhado nos últimos tempos uma linha de selecionar aqueles que clinicamente vão dar melhores respostas, esse conjunto, esse cenário de miocardiopatia dilatada, bloqueio de rame esquerdo com QRS acima de 150, presença de insuficiência mitral, Bavir de primeiro grau, seguramente corresponde a um respondedor, muito bom, se corresponde a um respondedor, nós vamos dar menos prioridade para o ajuste dirigido pela ecocardiografia. Mas, nos números que nós praticamos hoje, e a nossa taxa de não-resposta é em torno de 22%, nós precisamos, sim, precisaríamos contar na prática com uma avaliação compulsória, pós-operatória, no intervalo de 30, 60 dias, para dizer o seguinte, olha, eu não estou com os parâmetros nominais, para quem não está acostumado, quando se faz a cirurgia, se utiliza os parâmetros nominais, existem muitos recursos, o aparelho tem muitos recursos, para vocês terem uma ideia, existem cabos eletrodos, hoje, multipoints, que eles são colocados em vários pontos, eles vão abranger por estratégia de combinação entre os eletrodos, do cabo eletrodo, porque os eletrodos, na verdade, são só os pontos, os anéis positivos e negativos, os anos e os cátodos, e quando nós fazemos, nós podemos, hoje, fazer combinações entre vetores específicos que driblam a estimulação, uma complicação frequente, que é a estimulação diafragmática, e que acabam, por combinação, dar o melhor resultado hemodinâmico. Então, a pergunta é essa, quer dizer, o que eu posso fazer para que, depois de vencida a etapa da escolha do melhor respondedor, vencida possível, depois de ter estratificado por todas essas ferramentas que nós comentamos, nós estivermos diante de um indivíduo que não responde como a gente esperava. Só tem uma maneira de fazer isso, ter uma avaliação basal de otimização, que, na minha opinião, devia ser compulsória. Na prática, Wilson, isso não é possível ser realizado. Como é que eu imaginaria o melhor modelo nós temos 10 implantes por mês aqui no Instituto do Coração? Seguramente, é uma das maiores casuísticas, 10 implantes por mês de resincronizador. É uma das maiores casunísticas entre nós. E, bem selecionados, todos eles deveriam ter um ecocardiograma de identidade compulsório. Para que, ao se revelarem clinicamente não-respondedores, eu tenha um parâmetro para tomar atitude de otimização terapêutica, porque a cirúrgica já foi, a cardiopatia já evoluiu e tudo mais. Eu acho que aí nós recuperaríamos desses 22% praticamente a metade. e a gente aceitaria ao longo do tempo que outros 10% ou 12%, como toda terapia, não estariam no escopo de resposta máxima. É assim que eu vejo, quer dizer, as barreiras quais são? As barreiras são, evidentemente, num hospital quaternário como o nosso, é ajustar as agendas. A questão é que não está no rol nem do SUS nem da ANS o reconhecimento do valor dessa otimização. Temos lutado muito, desde que, na época que eu fui presidente da sociedade, eu tenho lutado bastante a respeito de acoplar compulsoriamente a presença de vocês, esses conhecimentos todos que o João demonstrou e aqueles que eu sei que você tem na prática, no nosso convívio, para fazermos com que a gente melhore as respostas. Olha, se eu tenho só por programação, na prática, usar parâmetros que podem ajustar o tempo todo a relação entre atro e os ventrículos, muitas vezes entre atro direito e atro esquerdo e os ventrículos, e fazer com que a gente fuja de posições de cicatriz mudando frequentemente os eletrodos multipoints de estimulação do ventrículo esquerdo. Puxa vida, eu tenho de forma não invasiva e com o conhecimento do que vocês ecocardiografistas têm, eu tenho uma maneira de reduzir bastante o número de não-respondedores. Resposta longa, mas acho que muito oportuna a sua pergunta, então, eu aproveitei para fazer um cenário daquilo que a gente vivencia nesses 30 anos de estimulação, quase 30 anos de estimulação cardíaca definida para a insuficiência cardíaca. É importante dizer que esse ressincronizador, ele tem um diferencial dos outros dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis. Enquanto uns corrigem em ritmos lentos, o outro trata o caso dos marcapassos e o outro trata, faz prevenção de morte súbita dando choque aos melhores resultados de melhora de qualidade de vida, que é isso que a gente quer em medicina e de estilo de vida, eles vêm dos ressincronizadores. Por isso, agora as mais recentes associações entre função marcapasso e ressincronização, função desfibrilação e ressincronização. Aí a gente atinge, prolonga a vida do indivíduo e faz com que a qualidade de vida seja melhor progressivamente. Martino, eu vou ter uma pergunta a mais para você, mas antes disso eu vou perguntar para o João aqui algumas coisas, porque vai emendar com a minha dúvida que ficou da tua brilhante apresentação. João, esse doente que o Martino está caracterizando para a gente, ele é um doente que você precisa ter muita objetividade nas medidas que nós passamos para ele. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, o doente tem uma cardiomiopatia dilatada, tem uma insuficiência mitral, ele tem um bloqueio atroventricular no primeiro grau como parte dessa doença, quais são os parâmetros ecocardiográficos, além da avaliação do sincronismo, que o ecocardiografista não pode deixar de entregar para o Martino, porque são esses parâmetros que ele vai usar para falar, olha, melhorou ou não melhorou, essa é a coisa número um. E segundo, eu queria que você falasse um pouco da medida de volume e fração de ejeção, que a gente vê hoje uma quantidade imensa de métodos que o pessoal continua a usar, apesar disso já ter caído na última diretriz, o que você pode fazer em caso de janela difícil para melhorar um pouco a precisão das medidas de volume de fração de ejeção que são tão importantes para o Martino. João? Bom, a avaliação do funcional do ventrículo esquerdo existe uma gama muito imensa de variáveis ecocardiográficas que nós podemos usar, desde a fração de ejeção pelo método Simpson, que ele é até pelos guidelines obrigatório nesse tipo de paciente e ele fornece também os volumes, até a utilização de parâmetros como medir a insuficiência mitral, avaliar o volume regustante, a área do orifício regustante, diâmetro do anel da válvula mitral, quer dizer, fazer o MAPSE, que é uma movimentação, excursão longitudinal do anel mitral, quer dizer, existem inúmeros parâmetros ecocardiográficos que a gente pode usar nessa avaliação da função. Utilizar o strain principalmente naqueles indivíduos que não são isquêmicos, os indivíduos isquêmicos a gente vai ter um certo prejuízo nesse tipo de avaliação, porque vai ter alteração regional, mas principalmente nos dilatados, o strain é muito útil do ventrículo e o strain do ato também é interessante. Eu não mostrei aqui os trabalhos, mas desde o estudo do Madite, ele já falava que o tamanho do ato esquerdo é um critério de variável, é uma variável de bom respondedor ou não respondedor da terapia. E o strain do ato esquerdo, ele corre associado geralmente ao tamanho, ao volume desse ato esquerdo. então nós temos todos esses parâmetros ecocardiográficos bastante intensos que a gente pode fazer uma avaliação específica desses pacientes. É strain, dople-tecidual, padrão de fluxo de enchimento atrial, quer dizer, usar o ecocardiograma tridimensional, a gente sabe que o ecocardiograma tridimensional tem uma certa limitação quando ele é transtorácico, tem uma limitação de janela, mas são inúmeros parâmetros que a gente pode usar. E eu acho muito interessante o ecodestresse, quer dizer, a avaliação da reserva contrátil me parece uma coisa muito interessante nesses indivíduos para tentar saber a probabilidade deles de responder. Obviamente, o indivíduo que tem alguma reserva, aparentemente, ele tem uma capacidade melhor de resposta, desde que a gente esteja falando a mesma língua da resposta. o que é a resposta? É melhora clínica ou melhora dos índices? Quer dizer, esse é um detalhe muito importante. Existem estudos que ficam satisfeitos com a melhora clínica, ele nem olha para os índices. Quer dizer, melhorou clinicamente já é o suficiente. Muito importante. Se você permitiu transformar isso numa mesa redonda, num cenário de discussão, eu acho que o João tocou num ponto muito importante que nós que fazemos acompanhamento clínico desses pacientes. nós ficamos o tempo todo transitando pelos grandes trials de insuficiência cardíaca, independente da ressincronização, porque nós precisamos criar cenários para trabalhar com parâmetros semelhantes. Então, eu comparo muito alguns trials grandes de ressincronização com os trials grandes de insuficiência cardíaca sem ressincronização. e nós temos um número considerável, João e Wilson, de pacientes que melhoram muito clinicamente e não modificam a fração de insuficiência. Exatamente da mesma maneira que ocorre com alguns grandes estudos com beta-bloqueadores. Eu uso esses modelos para fazer comparações e agora eu tenho usado o modelo do Propensity para pegar, para utilizar grupos, controles bem homogêneos. e a gente vê isso quando você pega pacientes controles com fração de ejeção semelhante, classes funcionais não avançadas, você tem um mistério aí, tem um mistério a ser desvendado. O que acontece com esses pacientes que têm uma resposta clínica e há uma diferenciação em score de respondedor? Alguns usam como respondedor as melhoras que você referiu a respeito funcionais ecocardiográficas e outros usam e insistem em usar a resposta clínica, exemplo do que se faz com os estudos de insuficiência cardíaca. É muito curioso. Você analisa o indivíduo passar de classe funcional avançada para classe 1 e 2 sem modificação da fração de ejeção tanto nos estudos com beta-bloqueador como o resincronizador. E muitas vezes eu usei esse termo de que eu diria que a resincronização é um efeito adjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca ao uso primário do beta-bloqueador. Então, acho que nós precisamos perseguir esse grupo de pacientes que são respondedores clínicos e que não tem a correspondência da modificação ecocardiográfica. Talvez a gente aprenda um pouco mais até para abstrair isso para a resposta aos beta-bloqueadores. Martino, eu vou falar um negócio para você aqui que eu aprendi lá atrás na época do eco de estresse quando estava surgindo o eco de estresse e havia um questionamento muito grande com relação àqueles pacientes que chegavam com infarto agudo faziam a geoplastia primária eu estou falando de 25 anos atrás ou mais e aí o hemodinamicista sempre queria ver melhora da fração de ejeção e aí ele botava o stent lá ou fazia a angioplastia primária o paciente estava lá na fase aguda com 20%, 30% de fração de ejeção depois da angioplastia o paciente estava ótimo estava se sentindo bem não estava mais cansado fazer o eco a fração de ejeção estava igual. E aí ninguém entendia nada e a gente aprendeu com o tempo que existe uma coisa chamada reserva contrátil quando você trata o doente adequadamente o coração se o débito cardíaco está bom em repouso para aquele indivíduo o coração ele vai ter o mínimo trabalho ainda mais em situação de alto consumo como são as cardiomiopatias então muitas vezes a gente vê isso muito bem na doença coronária você faz angioplastia ou revasculariza o miocardio do doente com viabilidade o doente tem 30% você faz o eco pós-operatório e está 30% só que ninguém e eu já tive a felicidade de fazer isso em muita gente ver o doente o que acontece no esforço você pega um doente com cardiopatia isquêmica e viabilidade o cara faz esforço ele sai de 20% de 30% e vai para 20% você revasculariza esse doente ele mantém os 30% em repouso dele só que ele vai para 45% no esforço depois da revascularização então eu acho que a gente está perdendo justamente essa informação ao avaliar somente o paciente em repouso porque o esforço além de dar o dado do eco vai te dar o tempo de esforço que esse indivíduo caminhou ele vai te dar outros parâmetros da argumentação que são muito importantes e aí onde eu queria te perguntar desculpa ter até debatido aqui mas é justamente no aspecto de a gente tem um protocolo o que é esse erro de identidade Martino a gente sentar e uma vez colocado uma coisa altamente sofisticada como é um resincronizador é uma pena a gente não ter um belo de um protocolo para falar qual que é como é na válvula que está muito claro qual é o erro de identidade quais são esses parâmetros aí eu queria que você e João debatessem um pouquinho e tem esforço não tem esforço e aí quando que a gente refaz quer dizer isso é uma é um espaço fantástico para a gente explorar e eu acho fantástico isso e nós temos que voltar um pouco para as avaliações mais de bancada porque independente na minha opinião da reserva miocárdica o componente que a gente mais atua tanto nos beta bloqueadores como o efeito adjuvante da insuficiência cardíaca eu acho que é na redução daquele eixo moral a redução de atividade simpática nós já mostramos isso em laboratório nos estudos feitos com eletroneuromiografia do nosso grupo que mesmo com o beta bloqueador você consegue agregar um bloqueio maior do bloqueio o bloqueio maior a esse eixo moral que é deteriorador que nós mostramos naquele naquele modelo do holandês então eu acho que o modelo que é a melhor coisa na triagem desses pacientes respondendo objetivamente sua pergunta depois de ter usado o beta bloqueador depois de ter clinicamente observado o paciente é fazer criar um score que identifica o indivíduo nas condições baseline entre clínica medicação taxa de medicação e o baseline do parâmetro ecocardiográfico essa resposta que você está querendo ela vale um milhão de dólares porque todos nós estamos buscando isso e só cabe a nós com a repetição de exames primeiro você precisa vou fazer já um apelo público você precisa dar um espaço para a gente que você sempre foi extremamente colaborativo com o nosso grupo a gente precisa ter um espaço para realmente com o número repetido de exames identificar o modelo de protocolo que nós vamos seguir eu acho o seguinte a minha opinião só para para localizar bem o tamanho daquilo que a gente tem que fazer um ecocardiograma vamos examinar o seguinte imaginar o seguinte fluxo o indivíduo implanta hoje daqui 15 dias ele vem para o nosso serviço para tirar os pontos nós chamamos uma volta de tirar os pontos neste momento eu tenho que conhecer ele ecocardiograficamente porque ele já foi bem beta bloqueado ele já tem todos tem uma ressonância magnética tentando mostrar o padrão e esse indivíduo então aí você começa a olhar para o efeito adjuvante que eu falei ao beta bloqueador e tem um dado a mais que precisa ser estressado nós temos algoritmos fantásticos de avaliação das arritmias cardíacas atriais e ventriculares então se nós fizemos ajustes nesse momento nós tivemos um protocolo padrão e nós nesse momento zerarmos os contadores no espaço de 90 de 60 de 30 desculpa de 60 e 120 dias isso baseado em alguns estudos nós fizemos mais duas avaliações nós vamos aí sim fechar um protocolo basal que vai dizer o seguinte olha é o melhor que eu posso dar para esse indivíduo para o resto da vida dele você não sei se vocês lembram mas o resincronizador é classe 1 para reduzir morte súbita e a exemplo do que eu falei de beta bloqueador na redução da classe funcional é muito curioso porque estudos feitos com beta bloqueador você sabe bem que não foram projetados para isso mostraram redução de 50% da mortalidade súbita o que significa isso? também influência no eixo moral eu acho isso mas para nós separarmos isolarmos o efeito do aparelho em si nós temos que fazer um exame de identidade logo após o implante 30 e 60 60 e 120 dias aí nós vamos ter no terceiro exame confirmado o seguinte padrão nós estamos fazendo o melhor para a vida dele eu acho que no mínimo essa discussão está me deixando mais entusiasmado para a gente fazer algo que vire uma rotina e como você está querendo colocar uma rotina que faça com que a gente reconheça o paciente e os parâmetros a serem investigados obrigado pela oportunidade de te cobrar viu? Partindo depois dessa tua explanação aqui eu não tenho dúvida o João vai te dar as vagas que você precisa o dono da agenda é ele não sou eu ganhei o ano ganhei o ano eu sabia que eu ia ser penalizado ia sobrar para você não João não mas eu quero tornar público a parceria até no público eu sei das limitações quero tornar pública essa boa vontade de vocês estar conosco são os problemas mesmo de um hospital da nossa grandeza nosso tamanho mas nós temos uma responsabilidade muito grande eu digo sempre para os assistentes nós precisamos fazer esses estudos para mostrar na prática para as pessoas como esses pacientes devem ser manipulados não sei se o João quer falar alguma coisa sobre esses o que você acha que caberia bem se nós formos montar um protocolo de identidade para esse paciente do Martino que chegou no 15º dia após o implante do resincronizador que parâmetros talvez você acha que seriam mais reprodutíveis para a gente justamente eu gostei muito do João que você mostrou aquela insuficiência mitral e a DPDT você viu um único traçado bem feito único de dobra mostrando que a DPDT do ventrículo esquerdo melhorou ela aumentou a insuficiência mitral diastrólica desapareceu quer dizer um único traçado uma coisa relativamente simples então conta para a gente aqui só para a gente já começar a montar o nosso protocolo aqui de acompanhamento que parâmetros que você acha isso aqui tem que fazer isso aqui não dá para deixar de fazer como é a equilibridade talvez a gente tivesse que dividir a ecocardiografia em três fases uma parte antes da resincronização porque essa a gente tem que ter um padrão comparativo então comparativo de função de diâmetros comparativo da insuficiência mitral talvez até dados hemodinâmicos dessa insuficiência mitral levando em consideração que ela é funcional e tem uma grande variabilidade padrões do valor do strain mesmo do segmento do strain do padrão de sincronia desse strain e se possível também do 3D do pretensidual que já são consagrados eu acho que a gente tem que ter um padrão basal tem que ter um padrão de avaliação após esse tempo que o Martino falou o que talvez precisasse definir melhor se ele nesse intervalo de 15 dias que ele voltar para os pontos e se ele for um respondedor se você notar que clinicamente ele melhorou você vai fazer a avaliação ecocardiográfica assim mesmo ou vai deixar só separada para os não respondedores porque tem muito estudo que questiona a ecocardiografia nos que não são não respondedores tem estudos que mostram que o eco deveria ser para os somente não respondedores após a otimização não João a minha visão eu não pude me explicar direito mas eu o que eu vejo assim então duas fases para responder a pergunta do Wilson a nossa finalidade é chegar a um ponto e a gente diz o seguinte olha depois de 15 dias eu faço essa programação e vai ser para a vida dele como é que nós vamos chegar a esse ponto porque por conta das dificuldades e todas quer dizer quanto antes eu agregar o melhor a melhor programação mais efetiva vai ser a minha programação então eu disse em fazer um de 15 dias para depois repetir com 60 e 120 e apenas para durante um período nós chegarmos a conclusão de qual foi a melhor programação no 15º dia a minha ideia o meu sonho é aos 15 dias tira os pontos faz parte da rotina não preciso criar uma rotina nova eu estabeleço ao longo do tempo uma programação que confirmada ou não aos 60 ou 120 dias vai me dar chance para escolher um método definitivo para aí sim colocar na nossa rotina como método ideal quer dizer se tiver que responder vai responder com essa programação não é difícil a gente escolher os parâmetros clássicos com os inúmeros algoritmos que nós temos hoje nós trabalhamos nós temos que fazer três fases uma pré uma pós eu acho que não precisa da pré João eu acho que não precisa da pré precisaria estabelecer um basal um baseline dele com o aparelho porque há uma transformação na pré que envolve todo o preparo envolve nós estamos selecionando bem nossos pacientes muito bem pela ecocardiografia pela ressonância magnética para a escolha não só para a escolha da posição quando tem quando tem fibrose na parede lateral eu não libero o paciente eu quero dizer que eu faço a gestão de todos os pacientes eu sou eu sou o indivíduo que nenhum caso é implantado na instituição sem passar por mim então eu já tenho há quase 10 anos essa experiência de uma outra parceria muito boa com o Rochit que eu uso não para parâmetros funcionais para selecionar o paciente agora o Anísio está fazendo uma revisão de 315 casos tentando localizar a ponta do eletrodo com as respostas e com o grau de fibrose eu acho que é um trabalho retrospectivo mas nós temos os dados no banco de dados prospectivamente selecionados acho que nós vamos aprender bastante e no fim nós podemos fazer um score de seleção a par disso mas a minha ideia acho que respondendo a pergunta ótima do Wilson é poder aos 15 dias depois de nossa experiência confirmada ou não aos 60 e 120 escolher uma programação estándar que vai servir para a maioria aí nós estamos economizando porque a gente está fazendo uma programação mínima e nós estaríamos fazendo uma programação para a vida dele porque infelizmente 70 ou 80% dos nossos pacientes saem do centro cirúrgico com uma programação nominal que é a do fabricante e nunca nunca na vida deles eles são avaliados infelizmente o grupo é grande de pacientes isso para mim é uma espada no pescoço porque eu com a eficiência que vocês têm no reconhecimento da melhor programação junto com a reprogramação do aparelho olha eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade como eu disse de reduzir bastante o número de não respondedores te convencer Wilson te convencer eu vou dar uma oportunidade aqui para o João e para o Martino em 30 segundos aí a um minuto deixar alguma mensagem final para os nossos internautas nós estamos com 42 pessoas conectadas e são pessoas corajosas que estão até agora aqui escutando esse debate e que realmente é extremamente produtivo eu com certeza estou aprendendo muito hoje então João se quiser falar alguma coisa Martino pela hierarquia professor Martino primeiro a minha mensagem para todos que estão aqui é o seguinte não deixem de ter parceiros como eu tenho que são representados por esses dois que estão aqui é essencial ter uma parceria honesta bem clara e objetiva então não não usem só como muitos usam a programação o conhecimento elétrico que vocês recebem do fabricante para deixar as programações inominais ou mesmo ajustar por parâmetros não objetivos não funcionais como a gente dispõe e foram apresentados muito bem apresentados pelo doutor João essa eu acho que é a melhor mensagem que eu posso passar com a minha experiência não só de clínica como da relação com o grupo de ecocardiografia e obrigado Wilson pela oportunidade obrigado mais uma vez ao laboratório Fleury por estar com parceiros do INCOR essa instituição que a gente ama tanto e do lado de lá o Fleury que também a gente aprendeu a admirar muito obrigado obrigado João também um grande abraço para você valeu a gente se encontra amanhã se Deus quiser João bem a minha mensagem é o seguinte é a mensagem de ecocardiografista que todos usem todas as ferramentas da ecocardiografia para avaliar de uma maneira da melhor maneira possível todos os parâmetros da disincronia todos os índices de disincronia e todos os padrões de resposta após a terapia só assim nós vamos entender melhor como funciona exatamente essa terapia em relação ao benefício do paciente e vamos entender melhor como se comporta toda essa gama de índices ecocardiográficos em relação à resincronização de cada paciente então usem todas as ferramentas façam todas as análises possíveis estudos existem centenas deles em cada um dos tipos de modalidade ecocardiográfica mas usem todos não privilegiem nenhum e vamos tentar ver se a gente consegue caminhar como parceiro com o pessoal da estimulação cardíaca artificial no sentido de deixar o maior número possível de pacientes como bons respondedores que esse é o objetivo da terapia eu queria obrigado a todos para terminar obrigado ao Fleury pela oportunidade de estar aqui participando junto com figuras ímpares da cardiologia figuras ilustres professores renomados é uma honra muito grande aqui eu estou aqui meio encolhidinho aqui no canto mas estou fazendo meu esforço aqui sobrenatural para acompanhar a dinâmica do professor Martino e do professor Wilson obrigado também ao INCOR essa oportunidade é uma instituição que é a minha casa não é nem segunda casa porque eu passo quase o dia inteiro obrigado a todos e boa noite João não seja humilde você realmente mostrou muita coisa para a gente aqui todos nós aprendemos muito e eu acho que fica aqui um desafio para todos nós hoje nessa discussão de trazer para o ano que vem já vou colocar na programação da parceria com o Fiori logo em fevereiro ou março um novo debate prometendo aqui para os nossos internautas trazer um protocolo mais objetivo a gente eu tenho todos nós nós três temos o privilégio de estar trabalhando na fronteira do conhecimento aí no INCOR esse é um privilégio muito grande por isso eu agradeço todo dia que eu piso aí dentro eu não era da casa estou aí há 21 anos já sobrevivi alguns terremotos já Martino e João e estou tendo tive a honra de estar liderando esse grupo fantástico da cardiografia já há 16 anos e eu acho que uma das coisas que eu aprendi em INCOR é que além das parcerias a gente tem que mostrar resultado e aqui no caso para o grupo do Martino acho que a gente tentar trabalhar nesse protocolo e isso vai ser vai ter um eco muito grande aí dentro do INCOR e fora para os colegas que estão aí fora trabalhando com essa tecnologia fantástica da terapia de resincronização cardíaca então também aqui por último fazendo da palavra dos dois a mim agradecer ao INCOR do fundo do coração por a oportunidade por nos receber por nos amparar o Fleury que está sempre junto aí de um tempo para cá o Instituto do Coração e informar que a segunda edição do programa para 2021 então ela já está em andamento ela vai começar aí a partir de fevereiro e prometo para vocês aí uma nova edição dessa avaliação da terapia de resincronização gostaria de agradecer aos internautas pela paciência e sagacidade são 8 horas e 52 minutos era para ter terminado algum tempo atrás mas a discussão realmente foi fantástica muito obrigado a todos boa noite e aí Obrigado.